O asfalto novinho foi entregue à população no último sábado pelo governador Mauro Mendes. Ele estava acompanhado de prefeitos da região, onde a rodovia passa. Ao todo, a obra custou ao estado 393,9 milhões de reais. Três pontes de concreto também foram construídas ao longo da rodovia. Uma delas, sobre o rio Telespires, na divisa dos municípios de Boa Esperança e Santa Rita do Trivelato. Ao todo, são 281 quilômetros de rodovia totalmente pavimentada e sinalizada. Além da rodovia, a ponte de 150 metros sobre o rio Telespires também foi entregue. Obra na casa de 5 milhões 770 mil reais de recursos do próprio estado. Com essa rodovia, os produtores da região terão a possibilidade de escoar direto a sua produção. Sem passar pela BR-163 para o terminal de cargas em Rondonópolis. Mauro Mendes acompanhou e observou tudo de perto. A rodovia liga os municípios de Nova Ubiratã, passando por Boa Esperança do Norte, Santa Rita do Trivelato, Planalto da Serra, Nova Brasilândia e chega a Campo Verde. Mato Grosso tem crescido muito, tem desenvolvido muito e obras como essa integra grandes regiões produtoras, como é esse caso aqui. Essa rodovia, essa ponte, ela faz com que a gente faça uma ligação entre a BR-163, aqui no Médio Norte, a BR-070 no sul, tendo Campo Verde como porta de entrada nessa região sul que dá acesso até Rondonópolis. Então, é uma obra estratégia de uma importância muito grande para o setor produtivo, para a sociedade matogrossense e principalmente para essa região que são de potencial de produção muito grande, o que faz com que a vocação do Estado, a vocação dos municípios possa ser alavancada cada vez mais. Parabenizar o governo do Estado de Mato Grosso, todas as pessoas que se envolveram com isso e certamente o Mato Grosso terá uma opção logística aqui que fará toda a diferença para o crescimento. Sonho antigo, mas que já estava sendo viabilizado com a parceria de municípios como Santa Rita do Trivelato. Essa era uma obra antiga, nossa reivindicação, nós começamos já, essa aí, comecei a fazer o levantamento em 2008, quando eu era vice-prefeito nessa obra, depois nós viemos dando sequência. Em 2015, eu com mais uns parceiros, nós começamos a fazer ela com equipamentos próprios, nossos mesmos, depois nós conseguimos enganjar o governo junto e depois que Mauro assumiu o governo, nós conseguimos avançar muito, ele licitou e hoje nós estamos entregando essa bela obra para Santa Rita do Trivelato e toda a região. É a melhor obra que podia acontecer no Estado de Mato Grosso, nós estamos no centro do Estado e nós estamos no final de linha. Hoje nós, o dia mais feliz de Santa Rita do Trivelato, hoje é essa obra aí. Muito trabalho e dedicação, esse é o ingrediente para as obras ocorrerem no Estado, mencionou o governador com exclusividade a reportagem do SBT. Essa rodovia, a MT-140, ela é seguramente a mais importante rodovia depois da BR-163. A BR-163, ela corta do norte ao sul, mas a MT-140 vai permitir que alguém saia de Sorriso, Sinop, de toda a região, de Mutum, de Lucas, chegar a Primavera, chegar a Campo Verde, chegar a Rondonópolis, alcançar a região sul do nosso Estado, do nosso país, sem passar pela BR-163. Então, a rodovia paralela, importante, está numa grande área produtora, uma grande área que tem presente, tem futuro, tem muita capacidade de se desenvolver. Então, eu, como governador, nesse momento, estou muito feliz de representar o povo matogrossense numa obra tão emblemática, tão inspiradora e tão promotora de desenvolvimento como essa rodovia.